Eu já lavei o meu carro, o meu lençol Já tá tudo preparado, vem correr minha bola Menina, fica à vontade, eu que faça a festa Me liga mais tarde, vou adorado nessa Gata de guia mais tarde, me calada Quero que te consiga dar uma drogada, dançar, volar Até o sol e a gata me liga mais tarde, me calada Quero que te consiga dar uma drogada, dançar, volar Que hoje vai rolar Se você me olhar, vou adorado Quero que te consiga dar uma drogada, dançar, volar Atenção e a gata me liga mais tarde, me calada Quero que te consiga dar uma drogada, dançar, volar Que hoje vai rolar Quero que te consiga dar uma drogada, dançar, volar Quero que te consiga dar uma drogada, dançar, volar Que hoje vai rolar, dançar, volar Que hoje vai rolar, dançar, volar Atenção e a gata me liga mais tarde, me calada Que hoje vai rolar, dançar, volar Mostavo Liga Mostavo Liga No, come on Liga was